Venha jogar KTL Online. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, animais, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Também pelo conteúdo é bom, aquela guerra ali pelo conteúdo é bom. Deixar a Natan ganhar conteúdo sozinho não, é muito esperto. Inventou essa guerra pelo conteúdo, então eu vou deixar ele mamar. Eu vou mamar junto com ele. Que conversa é essa, velho? Que conversa é essa, irmão? Aí é pesado, hein, Diogo? Eu vou mamar. Que vídeo de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela ski no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tiba Blackjack. Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tiba Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto que nos jogos ganhem muitas Coins. Novo jogo, Coins Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de Tiba do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado. Contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com o sistema de Forge e Tiers totalmente funcional. Novos bosses e runas. Eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Você prefere dar para o Buozzi ou tomar uma palada na cara do Elias? Eu dou para o Buozzi, pô. Ó, pinto fino. Eu já vi o pinto do Buozzi. Tipo assim, deve ter uns 17, 18 centímetros, tá ligado? Ele é grande. Mas ele é fininho, tá ligado? Parece uma bala fine. Então, eu acho que ia ser de boa. Mata o Fishe, mata o Fishe, mata o Fishe. Mata o Fishe na ponte de Smake aqui. Mata ele, mata ele, que eles estão se jogando. Eles estão dando um soco na... É, batendo com a cara da nossa... Pô, toma no cu, como é que fala? Eles estão batendo com a cara da nossa soco, pô. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. ... ... Deuude! What the fãk is going on, man? Ok, duude. Fãk, eu clicqe isso, dude. What the fãk? Eu acabei de virar mais defesa. Eu clicqe tudo, bro. Eu clico tudo, eu sinto. Eu tava tão crio, eu clico em entre. Eu clico em entre. Eu clico em entre. Vai! Ai meu Deus. Nem vi o que aconteceu. Cara, ficou ótimo. Ai nossa! Cara! Mano, clico é isso, chat. Na moral. Mano, vocês não estão entendendo. Eu até fiquei em choque. Não, 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 não! Chama-me de entre. Querido slogan. Aí, legada! Caçando rota em dobro no XP, adfância e distância 128. Alô, Lucinha Clipes! Alô, canais do YouTube! Tamo junto! É nóis! Pá, que fechou? Para de novo, para, para. Duas SD e depois Max Frigo. Duas SD daquele jeitão. Vai! Um, dois, três. Vai que você tem então. Morreu, morreu, coitado! Ih! Ih! Nube, Nube! Vai, vai! Desce todo mundo, desce todo mundo! Para, 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 para agora. Vou contar em polonês, porque ele vai morrer agora. Para, para. Na três, na três. Ras, vá, se. Pompe, Pompe. Nice, man! Come North! Come North! Come North, Nilba! Come North! Agora se liga. Ó, Edu no três. Legal. Vocês vão bater... Ó, aperta a S aqui. Aperta a S. Vocês vão bater no dois. Ó, vocês vão bater no dois indo pro três, tá? E SD no três. Ó, vai. Como dele no dois indo pro três de hit e SD no três. Vai, agora. Um. Dois. Três. Boa! Ah, agora puxa o... Team Live 500 aí. Team Live 500 aí. Aí ele saiu. Toma, seu... Quer sair, Felipe? Ó, eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero ver já não sair. Vem, Boba Tri. Vem, Boba Tri. Você vai sair pela linha do sul, tá? Pô, como é que tá vivo daqui? Como é que tá vivo daqui? Vai sair. Vem, vem, vem. Não, cara. Vem na esquerda. Vem, dá follow em mim. Dá follow em mim, você acabou. Vai, dá follow. Norte esquerda, meu filho de raça. Veste o bonequinho. Mas, mano, a parada é o seguinte, mano, rapaziada. A gente tem muita gente no PS, tá ligado? E muita gente não tá fazendo nada. Vocês têm que ajudar pra fazer parada, então. Entendi. E aí, rapaziada. Ando aí, rapaziada. Ando pro Norte aí, rapaziada. Ando pro Norte aí, rapaziada. Ando pro Norte aí, Norte aí. Eita, eita, eita. Cura esse 1 desse aí. Eu achei que era 1 desse. 1, 2, 3. Araguando. Volta 1 3 agora. 1, 2, 3. Volta. Volta pro Norte. Volta pro Norte. Volta pro Norte pro Norte. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Tá, beleza. Agora, escuta, escuta. Tem queimar lá à direita. Ó, escuta. Eu vou andar nele. Volta pro Nando Volta pro Nando Lion Volta Meu Deus Ela ta morta Mas Dicolus é malu também agora Dicolus Puxe na esquerda 3 Vai vou cortar um combo 1 2 3 Volta na esquerda Volta na esquerda Volta Volta Anda e volta Sua esquerda vai com Volta com, volta com, volta com, Sua esquerda, 2, 3, volta. Só volta, mano. Só volta, garra o time. Só volta. Beleza, beleza. Não deixa, não deixa, não deixa. Tá, agora ele tá sem estilo. É só... Tá, mano, mano. HS agora. HS no 3 agora. HS no 3 aí. Não, ó. HS no 3, ó. Para, para, para. Para esse biquinho. 1, 2, 3. Ele tá sem estilo. Segura pro bumbum eu, beleza. Não é assim. Eu sei que o Neném tava viajando. O Romero tava comendo ele, eu acho. Lá no Bariloche, sei lá onde ele tava. E aí, ele voltou agora, tá ligado? Então tem que ver como que tá a guerra, como vai ficar a guerra agora com o Neném de volta, tá ligado? Batendo o Diogo Teixeira é igual bater em mim, tá ligado? Mas não é puxador de pelego. Não adianta. Se glorificar por isso. Os caras vão transferir mais 5 level 1000 e ganha reativizar. Ninguém caça no servidor, tá ligado? É muito simples. Ô, Guta. Calúnia é tu falar que domina Visabra, porra. Cria vergonha nessa tua cara que tu já é velho, porra. Já deve ter uns 40 anos aí, fica se iludindo aí, porra. Tu não aprendeu com a vida, não? Tu não aprendeu com a ilusão das mulheres ao longo da vida, não, também? Porra, mano. Já fui iludido por muita mulher também, tá ligado? E eu aprendi, porra. Agora tu não aprendeu com 40 anos. Eu vou pegar a Lutabra sem a ajuda do Natan. Eu, o BSK, o Bruso, o Dejair e o Tere, que a gente vai invadir Lutabra. Esse mês ainda. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado.